Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e nós vamos retornar à nossa aula anterior, só que falando de um esporte radical, eu não entendi nada, né professora, que a senhora está falando, é, realmente, a gente falou do que na aula passada? Nós falamos de práticas corporais, de esportes radicais, lembra que eu fiquei citando alguns exemplos de esportes radicais? Então, hoje nós vamos falar sobre um esporte radical especificamente, que é o parkour, é muito interessante, e ele está em evidência, né, hoje, dentro dos esportes radicais, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse esporte hoje, né, vai que vocês tenham um interesse, né, talvez não conheçam, sintam essa vontade de praticar o parkour, então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e vai falar sobre os conceitos, quando surgiu, como que ele é praticado, quem pode praticar, e vamos lá começar a nossa aula de hoje. Vamos lá, origem do le parkour, né, essa prática teve início na França, por volta de 1980, por David Belly. Ele cresceu vendo seu pai praticar exercícios relacionados às técnicas de combate de guerra, pois seu pai foi um ex-combatente na Guerra do Vietnã. Sua técnica consiste em treinamento dado aos militares e ao método natural da educação física. Então, vejamos bem, né, é muito interessante quando a gente vê a origem de alguns esportes, porque a gente nem imagina de onde eles vieram, né, e o parkour, ele veio do quê, né, de uma pessoa que viu o seu pai praticar alguns exercícios de treinamento para a guerra, e daí surgiu a ideia já de fazer esse esporte, né, então é bem interessante quando a gente conhece a origem desses esportes. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre o parkour agora. O David Belly adaptou e criou técnicas para saltar obstáculos apenas com o movimento do corpo, superando seus limites e vencendo os obstáculos, né. Ele criou o le parkour, que do francês significa o percurso. O David, além de praticar esse esporte, também pratica artes marciais, né. Então, é bem interessante também a gente ver que ele conseguiu adaptar aquele treinamento já para uma prática esportiva, né, que hoje é considerada uma prática esportiva e que ela movimenta desde a parte cognitiva à prática corporal propriamente dita, né. Porque quando a gente fala a parte cognitiva é que para a pessoa saltar de um local ao outro, para ela ver um percurso que ela vai fazer, ela tem que parar, pensar, ver o nível de perigosidade, ver o que ele vai poder fazer ou então até mesmo improvisar, né. Vai que, por exemplo, ele vai pisar em uma tábua e a tábua quebra, né, nesse percurso. E aí ele já faz um rolamento, já inventa uma outra coisa e é muito interessante, né, essa adrenalina do inconstante. Continuando. Quais são os benefícios do parkour, né, essa prática traz como benefícios o fortalecimento dos músculos, desenvolvendo a agilidade, a concentração, o dinamismo, a força de vontade, fortalecendo o corpo e a mente. Essa modalidade pode ser praticada por homens e por mulheres. Os homens que curtem a prática da modalidade são chamados de trasseur, né, e as mulheres trasseur-se. Então a gente pode ver que até dentro da modalidade já tem uma diferenciação da nomenclatura para homem e para mulheres, né. Isso não quer dizer que vá limitar movimentos para um ou para outro, não. Só mesmo para caso de nomenclaturas mesmo. E aí a gente vai ver mais sobre o Leparkour no Brasil agora. Vamos lá. No Brasil, a modalidade ficou conhecida por volta de 2004, bem recente, né, por vários praticantes que se identificaram com o esporte. Nesse período, foi criado o primeiro site no Brasil. Esses praticantes foram se adaptando ao estilo e formando grupos, né. A cada dia possuem, então, mais adeptos a essa modalidade. Então, como vocês puderam ver, né, é uma prática recente, 2004, porque quando a gente começa a falar de algumas modalidades esportivas, a gente pode ver que elas foram introduzidas no Brasil há muito tempo, né. E 2004 é relativamente bem nova dessa modalidade ter vindo para o Brasil. Até mesmo a criação dela, sem ser no Brasil, né, a criação geral da modalidade. E agora a gente vai ver algumas manobras do parkour, né, que são mais conhecidas. E aí depois a gente vai ver um vídeo de algumas crianças fazendo a prática do parkour e até mesmo as pessoas adultas mesmo. Vamos lá. As manobras do parkour. Como toda modalidade esportiva, há movimentos do parkour próprios, né. E que exigem diferentes habilidades de acordo com o grau do praticante. Os exercícios de iniciantes e os avançados, né. Nós temos o amortecimento, que é o que mostra esse gif, né. O rolamento, o vault ou volt, né. Salto de precisão e o tic-tac, né. Então vocês podem ver que são bem interessantes, né. Porque além disso a gente pode ver que como a gente viu no texto, existem movimentos para iniciantes e para avançados, né. Não quer dizer que os iniciantes não possam testar os avançados e que os avançados não possam fazer os movimentos de iniciantes. Mas é em questão de segurança também, né. Não vamos, por exemplo, eu hoje vou falar assim, ah, vou praticar parkour. E aí eu tento fazer já uma manobra de um avançado. Eu tenho um co-risco de me machucar e não praticar mais esse esporte. Então é bem interessante que vocês conheçam também cada nível, né. Para que você possa praticar. Nós temos mais dois movimentos, né. O cat-lap e o lash, né. Lash. E aí a gente vai ver um videozinho agora. Que são o parkour para crianças, né. Que vocês podem ver que qualquer pessoa pode praticar até mesmo as crianças. Vamos ver. Vamos ver. Tchau. 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 Então, essa prática, ela também pode ser feita na escola. E como vocês puderam ver no vídeo, a gente pensa, ah, são movimentos impossíveis, né. Mas não, é tudo questão de prática. Quando a gente começa a fazer, tem os exercícios que a gente vai fazendo desde quando a gente é bem iniciante, não sabe ainda e vai colocando níveis de dificuldade. E agora, falando em dificuldade, em coisas que a gente acha impossível, a gente vai ver um outro video sobre o parkour também, só que são adultos que já estão praticando, pessoas avançadas. E que não quer dizer que você não consiga fazer, é tudo questão de prática. Vamos olhar. Tchau. 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 se exercitando e não esqueçam também de acessar a plataforma Eduque para vocês poderem ter acesso a essa atividade e a todos os nossos conteúdos que a gente disponibiliza para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa prática, quem se interessou, que tente fazer alguns movimentos mais fáceis inicialmente para ir colocando níveis de dificuldade. Eu espero que vocês continuem estudando, não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a próxima aula.